Estamos ao vivo. Boa tarde, quero aqui agradecer a presença do nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso, do governador Flávio Dino, governador Camilo Santana e o nosso ministro Nelson Jobim, ex-presidente do STF. Essa é uma live do Direito Já Fórum pela Democracia. Nós tivemos alegria no lançamento do movimento no Tuca, aqui em São Paulo, contarmos com a presença do governador Flávio Dino, que esteve lá também acompanhado da vice-governadora Luciana Santos. Tivemos a participação em vídeo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E hoje nós temos aqui o governador Camilo Santana e o ministro Nelson Jobim, se somando a nós nessa construção, que vem mobilizando centenas de organizações da sociedade civil, uma rede de diálogo em defesa do Estado Democrático e Direito, com a participação dos mais diversos partidos, de todos os campos, da esquerda, do centro, da direita, pela construção de uma defesa civilizatória de todos os avanços democráticos que esse país construiu. Eu quero, nesse momento aqui, também agradecer toda a equipe do Direito Já, que trabalhou com muito empenho por essa construção, e já anunciar, no início da transmissão, a nossa próxima live, que será no dia 13 de junho, às 19 horas, e nós contaremos com a presença da ministra e ex-presidente do STF, Carmen Lúcia, com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o comunicador Luciano Huck, com o comandante das Forças da ONU no Haiti, no Congo, com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e com o ex-líder da oposição, e agora líder do PSB na Câmara, Alessandro Mouro. Então, é uma alegria tê-los aqui. Presidente, eu quero começar o debate com o senhor. A ideia é que a gente tenha aqui umas três perguntas para cada um ao longo do debate, e depois uma pergunta comum a todos. A gente imagina aqui que cada resposta aqui tenha mais ou menos uns cinco minutos, e a gente quer deixar vocês muito à vontade, para que não se prendam necessariamente só à pergunta que eu estou fazendo, mas possam comentar sobre as respostas uns dos outros, para que a gente possa ter uma certa informalidade para a gente conseguir costurar essa conversa. Presidente, algumas manifestações para o Bolsonaro têm usado de simbologia neonazista, e nós tivemos agora uma manifestação do ministro Celso de Mello comparando essa situação que a gente vive hoje no país com o da Alemanha nazista, ao dizer que o ovo da serpente está prestes a eclodir aqui no Brasil. Há exageros nessa afirmação? Tem alertas importantes nisso? É possível, na sua opinião, relacionar o que nós estamos vivendo nesse momento com algum outro período da história, alguma outra experiência do mundo hoje? E eu gostaria também de trazer aqui uma questão em relação a tudo isso. Que tipo de liderança que exerce o Bolsonaro? Ele é essa onda autoritária ou ele é apenas o surfista em cima da onda? Ou seja, se não fosse ele, outro surfaria isso? É uma coisa mais profundada, enraizada hoje na sociedade? E na opinião do senhor, qual é a intenção do presidente Bolsonaro ao apontar esse caminho de radicalização? O senhor tem trazido aí uma... falado muito em paciência histórica, nós temos discutido muito isso no movimento, entendemos que é um gesto de muita sabedoria que o senhor aponta. Mas, recentemente, o senhor falou também que receia que a gente tenha, em breve, um paredão. Então, a gente queria ouvir do senhor aí e apontar caminhos para a sociedade que está muito preocupada com esse tema. Ora, vou tentar esclarecer o que eu penso e os itens que você mencionou aí. Primeiro, com relação a questões históricas. Cada momento da sua história tem suas peculiaridades. Por que a vantagem? Não tem nenhuma. Só tem de você souber viver. De ter a idade que eu tenho, vou fazer o ano que vem, 90 anos. É muita coisa. É que você viveu muitas épocas. Eu vivi época de ditadura. Eu me lembro do tempo do Getúlio. Eu tinha um tio-avô que foi menino do Getúlio. Eu tenho um primo-irmão do meu pai que foi menino do Getúlio. Bom, depois eu vivi, mais diretamente, quando veio o governo, depois do golpe de 64, eu fui exilado, perdi a cátedra e tal. Nós não estamos numa situação semelhante. Cada momento é um momento diferente. Mas, quando o ministro fez a alerta que ele fez, ele tem lá suas razões. Por quê? Hoje, o que dizem os autores mais citados recentemente? Que a democracia morre por dentro. Não se trata mais de, como foi em outros momentos, ter um golpe militar. Você, pouco a pouco, vai erodindo as bases do sistema. Foi nesse sentido que eu entendi as palavras do ministro, do Supremo. Pode ter exagerado, pode ter usado uma comparação, não sei. Mas, a verdade é que ele queria se referir a esse fato. Eu acho que isso é real, é um processo. Requer que as pessoas estejam alertas, porque, senão, pouco a pouco, você vai, sem perceber, vai caindo num sistema que não é mais democrático. Mas, nós vivemos num sistema que ainda você tem liberdade. Eu vivi em outros momentos da nossa história que não havia liberdade. É diferente, é mais difícil você sobreviver quando não há liberdade. O que não quer dizer que, havendo liberdade, deve fechar os olhos. Tem que estar sempre lutando para que a democracia e a liberdade sejam mantidas. Hoje, em particular, nós vivemos um momento em que você pode falar. E aqui mesmo, temos pessoas de trajetória histórica diferente. Depois, o presidente da República, outros são governadores, outros foram ministros, hoje o Supremo, enfim. Temos uma história diferente. E estamos aqui, por quê? Porque estamos alertas. Estamos percebendo que chegou a hora para cuidar da atenção. Se for por esse caminho, vamos mal. Vamos terminar dando em coisas que, pelo menos, eu não quero. Que é a perda de liberdade, a perda da democracia. Agora, se isso é uma coisa específica do Brasil, não é. Os que têm uma noção de o que está acontecendo no mundo sabem que, mas a ideia de como é que as democracias morrem é porque a democracia representativa está em perigo em muitos lugares do mundo. Isso é uma tendência de regimes que são mais, ou de pessoas mais autoritárias. No nosso caso, no Brasil, as instituições, muitas vezes, foram menos fortes do que as pessoas. Nos Estados Unidos, até agora, pelo menos, as instituições têm sido mais fortes do que as pessoas. A nossa história nos alerta para o fato de que as personalidades contam no jogo político. Contam em toda parte. Mas aqui, contam sobre as estruturas, muitas vezes. Não importa menos saber se o objetivo delas, ao agirem, se é destruir a democracia ou não. O que nós temos que olhar? Estamos ou não a caminho de uma certa erosão do sistema democrático. Mesmo que a intenção existe. Alguns têm uma intenção, outros têm outra. Deixa eu concretizar um pouco mais do que eu penso. Em 1964, em 1964, os que deram o golpe, certamente achavam que o Brasil ia para um caminho da esquerda, comunista, não sei o quê. Não queria um regime autoritário. Não queria que o Marechal Castelo Branco quisesse um regime autoritário. Pouco depois, em 1968, o AI-5, já não se pode dizer que fosse um gesto democrático, era um gesto autoritário. E, pouco a pouco, o regime foi se transformando. Então, conta menos a intenção. No Brasil, nós estamos acostumados ao fato de que as forças resistentes da sociedade, elas raramente se exprimem de forma vocal, aberta. De um lado ou de outro. Mas, ultimamente, não só existem as forças que são reacionárias, que estão começando a se exprimir. E não é só aqui, em outros países do mundo também. Como o próprio presidente da República expressa um sentimento e uma ação que, a meu ver, mesmo que ele não queira ir para essa direção, pode levar para uma direção não democrática. Normalmente, o presidente Bolsonaro, quando ele faz alguma coisa que parece que a imprensa é ágil, que a imprensa está livre, ela critica e tal, ele recua. No dia seguinte, ele diz o contrário. Não é tanto o que ele faz, mas o que ele diz. Porque o que ele diz tem peso. Tem peso que, muitas vezes, o presidente Bolsonaro não percebe a força simbólica da posição que ele ocupa. Então, por exemplo, o fato dele ir a uma manifestação onde se pede o fechamento, do Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma coisa perigosa, porque, mesmo que a intenção dele não seja fechar, tem gente lá com a intenção de fechar. E a presença dele dá força àqueles que estão lá expressando um sentimento antidemocrático. Por isso é que eu acho que é importante que aqueles que têm condições de falar, falem. É o que nós estamos fazendo. Falem. Falem com prudência, está certo? Para não provocar exatamente o que talvez alguns setores mais desejam, achar que o que nós falamos é que o presidente não pode agir, mas que falem, que não está na hora de a gente esconder o sentimento democrático para aqueles que têm sentimento democrático. E sentimento democrático precisa ser reavivado todo dia. Eu tenho citado muito o Otávio Mangabeira, que eu mal conheci, mas que era um líder político importante, que dizia que a democracia é uma planta terra. Eu acho que ele tem razão. As instituições, por mais que ele tenha já no Brasil, não sei, trinta e poucos anos de vigência com essa nova Constituição, a cultura popular não está enraizada ainda. E não é só na popular, não. Muito menos ainda a cultura das classes dominantes, que muitas vezes veem no passado e tem uma sensação de que as coisas vão sozinhas. Então, aqui o Rubim que pertence às classes dominantes, como se eu estivesse fora, pode-se saber disso. que, na verdade, as classes dominantes no Brasil, elas são muito, são muito poucas alertas, elas tiram benefícios, mesmo quando digo o contrário, acabam se beneficiando. E tem pavor, pavor do que seja o que eles chamam de esquerda, subversão, desordem, não sei o quê. Então, eu estou num desses momentos em que o presidente Bolsonaro se elegeu, a meu ver, por uma agenda negativa, para barrar, barrar a ascensão do que ele achava que era o fantasma do PT, do Lula, não sei o quê. Bom, agora estamos todos vendo que, além disso, ele tem uma agenda que ele também não tinha exposto, pelo menos isso tinha, ninguém ouviu, ele tinha exposto, mas ninguém ouviu, que é uma agenda que não é democrática. Eu acho que nós, que somos democráticos, temos que nos contrapor a essa agenda. Por enquanto, com palavras, espero que com as palavras seja o suficiente. muito obrigado, presidente. Daqui a pouco, nós teremos aqui, nessa conversa também, a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ministro Nelson Jobim, boa tarde. Eu gostaria de trazer uma questão. Recentemente, o jurista Ives Gandra Martins trouxe a sua interpretação sobre o artigo 142 da Constituição, como se houvesse às forças militar uma certa responsabilidade de moderação quando há conflito entre os poderes no país. Eu gostaria que o senhor trouxesse qual que é as limitações das forças militares e a quem compete esse papel de moderação pela nossa Constituição. Ministro, o seu áudio está desligado, eu pedi só que o senhor ligasse logo. Chama, André, você não vai conseguir. É. A nossa equipe técnica puder... Não, agora não. Pronto. Pronto. Bom, veja bem, essa leitura feita pelo doutor Ives Gandra é uma leitura com a cabeça anterior a 88. De 91, ou seja, desde a República até 88, efetivamente, as Forças Armadas eram poder moderador. As Constituições outorgavam a elas a decisão do momento de intervir. Ora, isto foi o grande debate na função da atividade das Forças Armadas da Constituição de 88. E houve um debate curioso, porque houve um determinado momento em que o relator fez uma afirmação para o comandante do Exército da época, o ministro do Exército, e depois apresentou um texto diverso daquele que havia prometido. O Fernando Henrique, o Fernando lembra disso, ele teve que passar a noite lá numa conversa longa com o general Leônio de Gonçalves e, creio que também, o Rixa, o José Rixa, está junto para tentar demovê-lo. Mas, efetivamente, o que se passa é as Forças Armadas têm um dever de proteção da soberania nacional, ou seja, de uma ação externa, e isto é uma decisão que tem que ser tomada pelo Congresso Nacional, inclusive, na hipótese de declaração de guerra. Quanto à proteção dos poderes constitucionais, evidentemente, de que esta proteção se dá em relação a terceiros e não no disputo entre eles. E, por fim, a garantia da lei e da ordem depende da convocação de algum dos poderes solicitar a intervenção. Então, não há possibilidade nenhuma de ocorrer esse fato. E, de outra parte, fora a questão jurídica que não tem possibilidade, você sabe muito bem que em estados de exceção as coisas podem acontecer, mas há também uma indisposição das forças para esse tipo de atividade. Observem, as manifestações que foram feitas, a manifestação feita pelo general Santos Cruz torna muito clara a posição das forças armadas. Ou seja, elas não querem, a experiência de 64, eles não querem repetir. E o Fernando tem razão. O general Castelo, o Marechal Castelo Branco, quando presidente da República, ele pretendia terminar o mandato e devolver para os civis. Lembra-se disso, Fernando. E, ao que tudo indica, o candidato de Castelo era Bilac Pinto, que ele mandou para a Embaixada de Londres para tirar fora das disputas políticas. Mas, o ministro da Guerra da época, o general Costa e Silva, fez aquilo que se chamou internamente o golpe dos coronéis e manteve a sua candidatura, impôs a sua candidatura e aí a coisa prosseguiu. Então, eu não creio absolutamente de qualquer participação das forças armadas. O que receio, e a gente tem que ter cautela, ouvir, é esta tentativa de aproximação com as polícias militares estaduais. No sentido de, lembre-se que houve esse problema lá do aumento de salários que foi dado à Polícia do Distrito Federal. O senhor sabe que a Polícia do Distrito Federal é uma polícia que é remunerada pela União, embora, dizia o ex-governador Cristóvão Guarque para o Fernando Henrique, vocês pagam e pensam que é o comando e não acontece nenhuma coisa nem outra. Não é assim, por exemplo? Foi a de mesmo. O fato é que eu acho que a nossa preocupação agora, nesse momento, é lembrar que a solução dos ataques e dos problemas que estão, você tem dois caminhos. Um caminho de um amplo entendimento de uma frente que possa, digamos, reduzir via parlamento as pretensões que possam haver do governo e o Fernando fez muito claro no momento em que vem uma crítica da manifestação do presidente da República, ele recua. E observem bem que ele está caminhando para isso no entendimento que está fazendo com o Centrão para se preservar das outras soluções. As outras soluções são três, que é a perda do mandato, seja por impeachment, seja pelo recebimento de uma denúncia contra o presidente da República, ele seria afastado durante seis meses, e aí uma terceira que é mais grave, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a possibilidade de haver uma cassação de chapa, e aí nós teríamos eleições diretas, se isto se der nos dois primeiros anos de mandato, e indiretas se deram nos dois segundos anos, segundo grupo de mandato. Então, vejam, eu acho, eu creio, Fernando, de que nós todos temos uma coincidência no sentido que as coisas não estão boas. Mas eu não parto para a solução radical, eu partiria para a solução política e não jurídica. A solução política é de que as oposições, inclusive os partidos de esquerda, os partidos de centro-direita, etc., pudessem fazer uma pauta mínima de condução na Câmara de Deputados e no Congresso, melhor, no Congresso Nacional, que era na Câmara, que era no Senado, para obstruir algumas pretensões que possam caminhar nesse sentido. Se nós não vamos agravar mais uma situação de crise de saúde pública, nós ainda vamos botar fogo numa crise política. Eu não creio que seja por aí. Deixa eu esclarecer o que o Rubinho falou, é verdade. a questão desse artigo 162 da Constituição, a redação foi minha desse artigo, depois de muita discussão. Eu e o Richard conversamos realmente com o Leônidas. Mas não estava na nossa cabeça a possibilidade de transformar as Forças Armadas em poder moderador, não era isso. As outras Constituições mencionavam o papel das Forças Armadas. E o relator, que era o Bernardo Cabral, que participou dessa discussão, melhor, escreveu uma proposta constitucional, tinha eliminado essas questões. E aí, uma reação grande das Forças Armadas, inclusive do general Leônidas, que era o chefe das Forças Armadas nesta época. De fato, eu participei de muitas discussões com ele, eu e o Richard. E o texto que está lá diz assim, a novidade é essa, a chamada de um dos três poderes. Para quê? Para garantir a Constituição. Não havia discussão de que, para tratar qualquer dos poderes, ou seja, o legislativo, o executivo ou o judiciário, tem o direito constitucional de ser necessário chamar as Forças Armadas para garantir que a Constituição tenha vigência. Não para que haja golpe. Não passava isso para a nossa cabeça. Estou em pleno acordo com o que disse o Nelson. E veja bem, Fernando, só para complementar, lembras que antes de 88, a forma encontrada pela época retórica para fazer a intervenção interna das Forças Armadas, ou seja, dentro do país, foi via a criação daquela tese da guerra revolucionária interna. Você lembra disso? Ou seja, a Escola Superior de Guerra tinha a intervenção em guerra externa nada correta, mas criou-se esse discurso para justificar a entrada na... Nada disso, era o contrário. O Rodrigo chegou aí, se juntou a nós agora, está com cara de sono, eu também estava dormindo um pouco. Presidente Rodrigo Maia, obrigado por tê-lo aqui conosco. nós do Direito já, somos muito gratos, fizemos uma construção contigo no Congresso Nacional, o nosso segundo ato em defesa da liberdade de imprensa, de expressão, do Estado laico, e é uma alegria ter mais uma vez conosco. Presidente, o senhor reconhecidamente tem cumprido com muita firmeza, e principalmente muita responsabilidade, todo o sistema de freios e contrapesos do poder legislativo. Seria impensável o momento que nós estaríamos vivendo hoje no Brasil, se não fosse essa característica de independência que tem marcado o nosso poder legislativo. E eu queria que o senhor trouxesse aqui um pouco a importância dessa atuação do poder legislativo e como que a sociedade, principalmente a sociedade civil organizada, qual o papel que ela tem em defesa das suas instituições republicanas. Boa tarde a todos, presidente Fernando Henrique, ministro Délcio Rubim, governador de Flávio Dino e Camilo, Fernando, obrigado pela oportunidade, já acabei de chegar já falando, é difícil, esses nomes aqui que eu estou aqui para aprender. Mas, Fernando, eu vou fazer um, olhar um pouquinho o que foi o ano passado, acho que as pessoas ano passado não deram muita bola do que aconteceu em relação, desde o início do governo, em relação aos ataques daqueles grupos que apoiam o presidente nas redes sociais, as pessoas minimizaram, e eu, como fui o alvo preferencial desde o início, então, passei a compreender, entender e sofrer diariamente aqueles ataques dessas redes sociais que têm proximidade com o governo, uma rede social que a gente viu, que a gente começou a ler durante o ano passado, principalmente, aquele livro Engenheiros do Caos, compreender o que significa esses movimentos no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, no Brexit, na Grã-Bretanha e em tantos outros países, uma tentativa clara desses movimentos de criar um, vamos dizer assim, um novo modelo, vamos dizer assim, democrático contra a democracia representativa. e logo no início, eu lembro que uma vez eu fui à Fundação Getúlio Vargas, logo depois que o governo encaminhou a medida, a emenda constitucional da Previdência e disse que o governo tinha errado de ter incluído a questão do BPC e da aposentadoria rural, que eram temas que a gente já tinha debatido no governo do presidente Michel Temer e que não tinham, não iam avançar, não tinha voto para avançar naqueles temas, que a gente tinha que concentrar no resto da reforma. Quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a ser atacado pelas redes sociais mais próximas ao filho do presidente, o Carlos. E eu me surpreendi com aquilo, aquilo me chocou, porque ser criticado é uma coisa, mas ser violentamente atacado por esses blogs, essas coisas, e eu fui atrás de começar a ter informação. Então, desde ali, a gente começou a ver que havia uma intenção desses movimentos e que é uma coisa muito interessante, que eu sinto, é que eles acreditam que a vitória do presidente é uma vitória absoluta, que as outras instituições, elas servem apenas para respaldar, referendar a posição do governo. Quer dizer, se o governo ganhou com aquela agenda, cabe ao parlamento aceitar aquela agenda, como se o parlamento não fosse uma representação mais ampla da sociedade do que apenas o governo. Então, naqueles ataques, eu lembro que eu fui, já fui para o primeiro enfrentamento numa entrevista no Estadão, fazendo uma crítica à falta de projeto do governo e daí para frente, idas e vindas e mesmo depois da aprovação da Previdência, continuou esse mesmo caminho. E manifestação domingo após domingo e ano passado ela tinha mobilização maior, 50, 100, 150 mil pessoas, sempre com as faixas, artigo 142, que nenhum de nós deu bola, achava que era uma coisa boba, fecha o Congresso e sempre que tem crítica, ela sempre tem crítica, no Supremo, no primeiro momento era concentrado no presidente Toffoli e a gente foi deixando essa coisa até que antes do carnaval teve aquela famosa frase do ministro Augusto Heleno aonde ele diz o parlamento quer chantagear o governo. Então, a escalada já foi nessa linha e depois na pandemia continuou. Então, eu acho que há um movimento que apoia o presidente nessa linha de colocar as instituições numa posição abaixo do governo e o que a gente tem feito é mostrar do contrário. Eu mesmo, quando fui candidato agora a essa última eleição, eu disse publicamente que o meu compromisso era com a pauta econômica, que eu não tinha compromisso com o resto da pauta do governo e o resto da pauta nós estamos travando. Os avanços em relação à terra indígena, a questão de armas, o governo mandou um projeto, a gente transformou numa questão que já tinha a regra do CAC, que tinha um consenso, mas o governo continua. Essa questão das armas mesmo, essa última decisão, essas últimas duas decisões em relação à portaria do Exército para a questão da restabilidade das munições e agora a liberação da compra de armas que eram exclusivas ao Exército, é mais um passo que a gente tem que ver ou no Supremo, no próprio Congresso, que a gente consiga evitar. ir com aquilo do governo que eu acho que é o caminho que está certo que são as reformas que são fundamentais para melhorar a qualidade do gasto público. Então, eu não tenho dúvida, eu concordo com o ministro Nelson Robinho, que o melhor caminho é que a gente consiga, pela política, pelas instituições, colocar os limites e que a gente consiga enfrentar esse período tão difícil com o mínimo de diálogo. Com a federação, a gente tem um ótimo diálogo com os governadores, com os prefeitos, com o governo em muitos momentos sim, principalmente na relação pessoal temos, mas existe um núcleo do governo, o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores e do Meio Ambiente que toma uma linha ideológica que cria um certo enfrentamento e mais do que isso, destrói a imagem do Brasil no exterior. Eu acho que é muito grave porque nós vamos ter muitos problemas com essa perda de respeito e credibilidade do Brasil no exterior. Muito obrigado, presidente. Governador Camilo, Governador Camilo Santana, eu gostaria de pegar carona na fala do ministro Nelson Jobim e trazer a questão de ter risco de que movimentos minoritários dentro das polícias militares possam provocar insubordinação em outros estados os exemplos que ocorreram no Ceará. E quais medidas podem ser tomadas para segurar que a polícia cumpre um tão importante papel dentro dos limites condicionais e o Estado Democrático com direito? Bom, primeiro eu queria cumprimentá-lo, Fernando, parabenizar aí pela coordenação do movimento, esse fórum pela democracia, cumprimentar, agradecer pelo convite, cumprimentar presidente Fernando Henrique, Cardoso, cumprimentar o ministro Jobim, cumprimentar meu colega Flávio Dini, cumprimentar nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quem o Congresso tem tido um protagonismo importante nesse momento no país. Nós vivemos uma experiência esse ano aqui no Ceará e eu procurei levantar esse debate a nível no Brasil, inclusive conversando com o presidente do Senado e com o próprio presidente da Câmara, da necessidade de a gente rever, porque a partir do momento que a lei permitiu que policiais, que a Constituição dá o direito de portar uma arma para proteger a vida das pessoas, puderem participar da vida política ou partidária ou eleitoral, houve, vamos dizer assim, uma inserção de determinados segmentos partidários dentro da polícia, inclusive misturando o papel de entidades de policiais com sindicatos, com movimentos políticos partidários dentro da polícia. Isso não ocorreu só no Ceará, no país inteiro, de ver a quantidade de policiais que viraram deputados estaduais, vereadores, senadores, deputados federais no Congresso Nacional, defendendo essa pauta da questão da segurança. Então, o que aconteceu ao longo de vários movimentos que ocorreram no Brasil e aqui, especificamente, esse motim em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, foi exatamente porque aqueles policiais que estão aí a servir para proteger a população, metem a faca no pescoço de um gestor, de um governador, por questões salariais, ameaçando, colocando em risco a vida da população. E o que ocorreu no passado é que fazem isso e os tantos governadores como o Congresso Nacional anistiam esse policial. O que ocorreu aqui foi um grupo pequeno de policiais mascarados que foram às ruas, sem coragem de mostrar a cara, ameaçando a própria polícia, os próprios policiais que queriam ir para a rua. Isso é muito grave. E eu denunciei isso de forma e nós fizemos aqui uma espécie de resistência. Nós resistimos, eu não aceitei negociação, não aceitei, claro, que não anichearia nenhum policial que participou desse por meio. Aliás, aprovamos aqui uma PEC, uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, proibindo anistia a policiais militares ou policiais aqui no Estado do Ceará. Inclusive, que a Assembleia Legislativa aprovou que caso acontecesse um motim desse, aliás, não poderia ter nenhuma revisão salarial ou melhorias salariais para essa categoria. Eu acho que esse movimento que o Ceará fez esse ano foi importante porque já havia aí uma iniciativa de movimentos policiais em vários estados do Brasil. Então, acho que o momento de resistência aqui do Ceará no meio de fevereiro foi importante e que eu levantei esse debate, a importância de rever no Congresso Nacional essa questão do envolvimento da polícia com a política partidária. Eu acho que é uma coisa que precisa rever se a pessoa quer fazer parte da vida partidária que saia da polícia e procure ser candidato. Mas não, hoje a pessoa participa, é candidato, perde a eleição, volta para a polícia. Se criou um movimento partidário muito forte dentro das corporações policiais. Eu acho que isso é grave, é preciso rever esse movimento, mas acho que a resistência aqui do Ceará foi importante nesse momento. Eu queria só, contribuindo com o funcionamento do presidente Fernando Henrique, primeiro dizer que nós elegemos, o Brasil elegeu um presidente e nós conhecemos a história do presidente, conhecemos o que ele defendeu ao longo da participação dentro do Congresso Nacional como deputado, suas ideias da visão de mundo e o que nós estamos enxergando nesse momento é uma parte da população que muitas vezes não se expressava com essas ideias que passaram a expressar publicamente a partir do apoio da maior liderança que esse país tem que é o presidente da República. E isso fere um pouco, a gente enxerga um pouco nesse momento a falta de uma liderança, de uma coordenação nacional e o maior exemplo disso é diante dessa pandemia, onde nós não temos uma liderança e uma coordenação que possa, que faz um papel importante de coordenador de lida nesse momento no Brasil. Então, isso é muito, é uma, é o Estado federativo que não está exercendo a sua plenitude, não há um diálogo com os governadores, não há um diálogo com os prefeitos, não há orientação, então é um momento muito delicado que ameaça, inclusive, a própria democracia no sentido da gente poder discutir e fortalecer as instituições nesse momento no Brasil. muito obrigado governador Camilo Santana, boa tarde governador Flávio Dino, eu, eu gostaria de trazer a seguinte questão, quando um presidente da república, ele desconsidera todas as orientações científicas, as melhores práticas internacionais no momento de uma pandemia, né, Estados e municípios têm o direito de exercer uma resistência federativa para preservar vidas e a dignidade das pessoas, é isso que vem ocorrendo? Meus cumprimentos a você, Fernando, e também aos presidentes Fernando Henrique, Nelson Jobim, Rodrigo Maia, e ao meu colega governador Camilo. De fato, a questão federativa deve ser compreendida assim, como imbricada com a questão democrática, e é isso que nós estamos assistindo no Brasil. O presidente Fernando Henrique mencionou na sua fala inicial que há ameaças à democracia vindas de um certo ambiente internacional. Eu diria mesmo que a humanidade hoje atravessa uma diade, uma encruzilhada entre definir se o pós-pandemia terá mais cara de pós-primeira guerra mundial ou mais cara de pós-segunda guerra mundial. No primeiro caso, mais barbárie e fascismo. No segundo caso, um caminho mais civilizacional. Há também as ameaças internas derivadas desse etos de uma parte da elite brasileira que no fundo nunca tirou o pé da casa grande que deseja submeter à população à lógica da submissão da subalternidade. E nós temos essa vertente que o Camilo acabou de mencionar, uma certa tentativa de milicianizar as instituições. Ora, neste contexto muito ameaçador, muito grave, nós precisamos conter esse movimento com todas as barreiras possíveis. Nós não podemos minimizar isto. De fato, o problema tem raízes mais profundas do que meros traços de personalidade do presidente da República. Isto já seria grave, uma vez que ele possui poderes materiais poderosos e também poderes simbólicos, sobretudo o poder da palavra, que emula sentimentos, emula mobilizações, neste caso, antidemocráticas em largos setores sociais. Porém, nós precisamos compreender isto. As ameaças à democracia não residem somente na figura do Bolsonaro ou no tipo de liderança que ele encarna hoje. Há, de fato, um ambiente geral em que a humanidade, de um modo mais complexo, mas especialmente o Brasil, pode ser seduzido por alternativas autoritárias. Lembremos que os fascismos se nutrem, sobretudo, de desesperança, de desespero e de caos. Assim foi nos anos 20 e nos anos 30. Então, nós precisamos fazer uma série de movimentos simultâneos. É claro que esse debate aqui é importante porque se insere na lógica geral de mobilização de ideias, de pensamento, de personalidade e de diferentes campos reunidas em torno dos consensos possíveis e secundarizando os dissensos, colocando em primeiro plano a democracia política e as liberdades civis. Isso é de alta importância, mas considero que é preciso complementar este esforço. Nós temos a miria de proliferação, a multiplicação positiva, a meu ver, de movimentos. Hoje, o ex-governador Tarso Gerro alude a uma experiência uruguaia e diz, olha, é possível, sim, dialogar. Acho que todos esses movimentos entre os quais o direito já cumprem esse papel. mas a tua pergunta, Fernando, me remete a outros passos que nós precisamos adotar para que não haja dois extremos indesejáveis. De um lado, considerar esses movimentos amplos como menos importantes. Isso é um monumental equívoco. De outro lado, achar que eles são suficientes. Não são. A proteção à democracia é um problema da nação, do povo. Não é um problema dos políticos. portanto, não é um problema de estamento. É um problema de ampla mobilização social. E aí, acho que ela só vai ocorrer com a agenda certa. Nós estamos vendo uma agenda poderosa, espontânea, surgida de tantas tragédias que se somam no cotidiano em torno da pauta antirracista. Isto é muito importante. Mas nós precisamos, além disto, além dos movimentos de agregação de políticos de diferentes distração, além dos movimentos de rua, por exemplo, em torno da temática antirracista, da maior importância, nós precisamos também continuar a agregar outras mobilizações. Me refiro, por exemplo, à pauta econômica, salvar as micro e pequenas empresas da quebradeira, reverter a crise de oferta e demanda que o Brasil atravessa, a pauta social do emprego, a renda básica de cidadania e esta pauta institucional, entre os quais eu situo com muito destaque a temática federativa, que foi revalorizada com o coronavírus. É um dos legados filosóficos e sociológicos importantes à crise do coronavírus, porque houve um revigoramento da noção de federação, que estava muito apagada e que agora mostrou as suas virtudes em dois aspectos fundamentais. O primeiro, Fernando, é esse que você alude, o papel orgânico de limitação de poderes absolutistas, porque foi a forma federativa e o presidente Fernando Henrique e o presidente Jobim participaram disto diretamente, lembram, plasmada no artigo 23 da Constituição, as competências federativas comuns, que garantiram que governadores e prefeitos pudessem atuar nesta crise e evitássemos uma tragédia humanitária ainda maior advinda do negacionismo do Bolsonaro. Se não houvesse a forma federativa capaz de temperar, limitar e conter os efeitos deletérios desse negacionismo, nós não estaríamos com dezenas de milhares de mortos, nós estaríamos com centenas de milhares de mortos. Por isso, a forma federativa de Estado deu-se as duas grandes contribuições. Uma, a contenção dos instintos despóticos do Bolsonaro e a outra, a dimensão prestacional do federalismo. O SUS, Sistema Único de Saúde, que revigora a ideia de federação na medida em que, intrinsecamente, tripartite garante que, independentemente de questões políticas, haja uma atuação conjunta em favor da saúde da população. De modo que eu imagino que, dada essas complexidades contemporâneas muito agudas, nós temos que distinguir os pontos principais. E um deles, eu não tenho dúvida, que é a agenda federativa. A agenda federativa protege a democracia, por isso, ela é de altíssima importância. E a agenda federativa garante direitos ao povo, por isso, ela é de grande importância. Muito obrigado, governador Flávio Dino. Aproveito aqui para anunciar que no dia 26 de junho, às 19 horas, o Direito Já vai realizar o seu terceiro ato, que anteriormente estava previsto para São Luís do Maranhão, agora será num formato digital. Nós vamos reunir cem das mais influentes personalidades da política da sociedade brasileira, numa participação ao vivo, num grande ato, inclusive com convidados internacionais. E aqui eu já passo o convite a todos que participam dessa conversa para se integrarem conosco no dia 26. Fernando, sem prejuízo do evento do Maranhão, quando passar o coronavírus, tá bom? Assim que puder, nós vamos lá para o Maranhão defender a educação, governador. Fernando, não conseguiu, viu, Flávio? O governador Flávio Dino estava só gestos, mas nem em voz, não peguei nenhuma nada que eu disse. Mas vamos continuar assim, eu não sei qual é o problema. Presidente, presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu adivinho o que ele tinha dito. Hoje tem tanto presidente, tanto governador aqui que tem que falar pelo nome, né? Presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor protagonizou a construção da Constituição Cidadã, que teve ampla participação dos movimentos populares de trabalhadores, das mulheres, dos negros desse país, para que nós tivéssemos todas essas conquistas. Hoje nós temos esses movimentos todos pujantes na luta para que a nossa democracia seja cada vez mais substantiva, em que pese nessa mesma sociedade, nós temos, claro, setores dela que têm essa agenda anti-civilizatória. Mas a pergunta que eu quero trazer é o seguinte, o senhor, quando presidente, teve a oportunidade de percorrer diversas universidades no mundo e o senhor defendeu a importância de radicalizar a democracia. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer esse conceito de radicalização da democracia a partir da sociedade brasileira hoje, do ponto que nós estamos, quais seriam os próximos passos nessa direção? Vamos lá. Primeiro, o que eu ajudei a fazer na Constituinte foi graças em parte ao Nelson Jumbi, porque o Ulisses me designou para ser relator da Constituinte, as regras que iam funcionar com a Constituinte, eu não sou nem advogado. E o Nelson, na época, era uma pessoa, continua sendo, que tinha uma liderança grande, sobretudo na OAB, não sei o quê, e nós fizemos juntos a questão lá de como organizar as regras que um presidivo constituinte. Ouvir muito desaforo lá na Câmara por causa dessas regras, diziam, ah, logo o senhor foi exilado, agora quer botar um taparolha, porque naquele momento cada um queria liberdade plena, não queria regras, não sei o quê, muito bem. Mas uma das regras que foi introduzida ali foi a da escuta popular, as pessoas podiam ter emendas populares, se nós votávamos as emendas sim ou não. Isso foi uma maneira de ampliar, de radicalizar, como você está dizendo agora, a democracia. Bem, independentemente de nós queremos ou não, você hoje tem um instrumento, que é isso que nós estamos usando agora, a internet, que leva a uma participação maior das pessoas no processo decisório. Quando você está tomando decisão e você presiona a República e você se ilude e pensa que você dá uma ordem, ela vai ser cumprida, você perde a parada. Você tem que governar conjuntamente, você tem que ter junto com as pessoas, tem que motivar as pessoas. Talvez seja um dos problemas que nós temos visto que o presidente atual motiva um setor da população, mas desconsidera os outros. Vou repetir o que eu tenho dito ultimamente, que eu assisti em Portugal o Mário Soares, que era meu amigo, que ele rasgou em público a carteirinha dele de venda internacional socialista, quando foi eleito presidente. Por quê? Porque uma vez que eu ser presidente da República, você simboliza aquele conjunto, ele deixa de ser membro de um segmento. Claro que nós aqui todos temos partidos, a nossa democracia está organizada ao redor de partidos. Mas você, quando é presidente, você tem de alguma maneira que exercer o papel, digamos, de moderação, não deixar que os conflitos se agudizem. E você precisa incluir mais gente. radicalizar a democracia significa não apenas respeitar a Constituição, mas incluir mais o interesse das pessoas. Eu me lembro que uma vez, a pedido do Luiz Guimarães, eu redigi um documento, e o Nelson não estava lá nesse momento. Aqui foi um livro em vermelho, vermelho por acaso, que eram as regras da eleição de 74. E o PMDB ganhou, estourado, não por causa desse livrinho vermelho, mas ali naquele livrinho vermelho, eu falávamos nós lá em mulheres, negros, índios, enfim, naqueles temas que não eram legais, não eram da ordem jurídica, mas eram da ordem social. Nós transformamos demandas que eram da sociedade, os movimentos sociais, em alguma coisa que fazia parte do jogo da democratização. o governador Flávio Dino mencionou agora isso, mencionou no sentido de dizer, olha, não se trata só de defender a institucionalidade, isso é muito importante, mas além disso tem que ter uma democracia que sirva a maioria da população. Como não pode ser palavra, tem que ter instrumentos para essa maioria participar do processo decisório. A democracia representativa amplia, permite que representam. Então você, você diz, meu pai foi deputado, o tempo que meu pai era deputado, eu só fui uma vez à Câmara para ver, mas era conhecido isso, os deputados representavam a classe média daí para cima. Muito pouca gente era ligada às correntes mais populares. Depois eu assisti, eu fui eleito primeira vez senador para São Paulo, na verdade suplente, o motor, o que era o titular, virou governador e eu virei senador. Então eu assisti a entrada do povo no Congresso. A população começou a agitar que os corredores e tal, foi a discussão na Constituição, nós começamos um movimento e tal e coisa. Bem, hoje você ouve o Congresso, ah, o Congresso antigamente era melhor, não era melhor, era menos representativo do que é hoje. Como ele é mais representativo, ele reproduz um pouco o que era uma sociedade, que não é homogênea, é muito desigual. Bem, quando eu falo de radicalizar a democracia, é dizer isso, você tem que ter instrumentos, não só de mencionar que existem tais e tais questões, mas das pessoas afetadas por esses problemas na sociedade, de elas terem formas de atuar na vida pública. Bom, a nossa Constituição, que como dizia o ministro Guimarães, é uma acusação cidadã, ela abriu espaço para isso. Ela não é perfeita, porque quando você fala hoje em dia em crise da democracia representativa, você tem ideia que é a ditadura, mas há uma outra que não é a ditadura, é preciso ampliar a democracia, é preciso fazer com que haja mais participação das várias camadas da sociedade e dos seus interesses organizados no processo de decisão. E o instrumento que nós temos hoje na sociedade contemporânea é que você pode ouvir as pessoas, estamos falando aqui cada um está no Estado, longe, e estão conversando. Bem, eu quando era presidente já começava a internet, eu tinha na minha escritória um recristo, uma telinha, começava a ter informações, mas ainda era precário, era o serviço de um estadão que prestava esse serviço lá. Bom, mas na verdade, você hoje tem mecanismos, pelo menos que você pode no processo decisório ouvir mais as pessoas e incluir as pessoas. Já no meu tempo, quando se mandava uma lei importante para a Câmara, antes de ir para a Câmara, põe na escuta, põe na telinha, ver o que as pessoas opinam, permite que opinem. Bom, hoje você tem que aperfeiçoar mais, esses mecanismos que não podem ser só os da democracia representativa, nem muito menos a chamada democracia direta, porque é manipulável ou dependendo um pouco da liderança, você tem que ter também formas que não são só uma coisa nem só outra, mas que permitam a inclusão dos interesses muito diversificados do Brasil no processo de decisão. Nós vivemos num país, e todo mundo aqui sabe, muito desigual, muito diferenciado, cada setor do Brasil é diferente, e todos, do mesmo conjunto, e vão ser afetados pelas decisões governamentais. Daí a importância da federação que o governador mencionou, e do município, porque certas decisões, você pode, não adianta você querer tomar lá em Brasília, porque não chega lá embaixo. Tem que ser decisões que sejam em conjunto, tem que haver realmente uma articulação para que você possa expressar um sentimento mais direto dos anseios da população. Isso não é assim em toda a parte do mundo. Um país menor tem menos dificuldade, um país maior, um Brasil ou, como os Estados Unidos, estamos vendo agora lá nos Estados Unidos uma questão que é social, o racismo, que é uma coisa tremenda, que também há no Brasil, não há daquela forma, há de outras formas. Eu estudei isso, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no sul do Brasil, mas o Gilberto Freire estudou no Nordeste. Nós sabemos que existem essas zonas que são relativas à cultura, não são relativas somente à legislação, mas às formas de comportamento. O presidente da República, quando ele tem noção do seu papel e o governador também, simbolicamente, pelo menos, eles incluem. Esses temas, que são temas que não aparecem só na lei, mas que são na cabeça das pessoas, dizem respeito à forma de comportamento. Então, no comportamento, ele tem que expressar esse sentimento de inclusão. É isso que eu chamo, juntamente com outras regras que eu mencionei, a radicalização da democracia. Você tem que realmente ter instrumentos de mais escuta. A nossa tendência é de escutar pouco e falar muito. De todos nós. A tradição brasileira é um pouco, vai nessa direção. Você dá ordens. Hoje não adianta dar ordens. Se a ordem for convencida e convencer e vencer junto, não vai, não funciona. Então, nós temos que falar, expor, não só ter as ideias, como ganhar as pessoas motivando-os. Não adianta ser só na razão. Isso é na universidade. Na universidade, você vai lá, você sai correndo, você quer pôr o seu nome embaixo e diz, olha, essa ideia é minha. Na vida política não é assim, não. É melhor fazer de conta que a ideia não é sua, porque geralmente as ideias são de muita gente, as ideias. Na verdade, é fazer com que as pessoas se sintam partícipes da decisão. E isso é o simbólico de quem governa. É muito grande nesse processo. Então, na nossa democracia contemporânea, crescentemente, as pessoas têm que ser capazes, não apenas de ter a representação, mas ativar essa representação pelo meio da voz, da palavra, e sobretudo da escuta. Absorver os movimentos que existem na sociedade e expressar esses movimentos através das medidas que são cabíveis e que são variáveis. É isso que eu penso. Nós aqui no Brasil temos a Constituição de 88, é uma Constituição razoável. Chegou só um consenso. O BIS lembrou muito bem disso. Qual era o nosso papel naquele tempo lá? É, por exemplo, a questão relativa ao jornal de trabalho, que foi uma discussão enorme. Uns queriam 12 horas, outros queriam 6 horas, ficou 8. Uma coisa assim, faz um... E o papel da liderança naquela ocasião era muito mais de ser um instrumento de conciliação de tendências diversas. não são necessariamente opostas, são diversas. Todos os países grandes e complexos como o nosso precisam de gente que tem essa capacidade de misturar um pouco e poder... que a diversidade se sinta representada. E, ao mesmo tempo, ter rumo. Não é fácil. É um equilíbrio complicado. Eu vivi no Chile muitos anos. Eu vivi fora do Brasil muitos anos. Eu vivi especialmente no Chile, que eu tinha uma ligação afetiva e tenho com o Chile muito grande. Bem, eu aprendi um pouco, né? Depois do golpe do Pinochet, Pinochet, mas antes do golpe do Pinochet, eu conhecia tanto a Liene quanto o outro lado da democracia cristã, que era o Frei. Eu conhecia pessoalmente os dois. E mais o Liene. Eles eram compadres. A Isabel, que é filha do... Eu creio que é do... Meu Deus do céu. A filha do... do presidente... A filha da Liene e a filha do Frei. Eles eram compadres e estavam em partidos opostos. É mais fácil. No país menor, você tem mais possibilidade. Aqui é muito grande. Você nem conhece as pessoas. Então, você tem que ter a capacidade de utilizar não só o instrumental disponível que hoje existe, mas o simbólico. Você tem que ser... O seu papel é agregador. Nós discutimos aqui o artigo da Constituição sobre o papel das forças armadas. Não é das forças armadas. O presidente da República tem que expressar um sentimento de agregação, de moderação. Quando o presidente deixa de ser moderador e faz ser agressor, a coisa vai mal. É a nossa situação atual. Você pensa que você vai lá para defender uma parte? Você tem partido. Você tem lado. Você tem que entender o outro lado. E tem que ter limite para você impor a sua vontade. Você não pode impor. Você tem que convencer. Enfim, tem que ir levando. É isso que eu acho que nós precisamos radicalizar a democracia. Veja nos Estados Unidos agora. Eu vi ontem o ex-presidente americano que era negro, o professor de Harvard, falando sobre os movimentos e tal coisa. Eles chegaram a conseguir eleger um negro presidente dos Estados Unidos. agora tem um movimento lá. Mataram o negro. Mataram violentamente. A polícia matou violentamente o negro. Mas a reação da sociedade foi muito grande. E o próprio presidente é obrigado a se manifestar sobre essa matéria, seja ele quem for. Porque senão ele não tem condições de continuar governando, de simbolizar o conjunto. Um pouco a mesma coisa entre nós. Eu não quero especificar, mas, por exemplo, o papel que o Rodrigo Maia tem exercido como presidente da Câmara. É, em parte, isso. Quer dizer, ele expressa não é só o que ele pensa, é um conjunto. É um conjunto. Vou usar uma mais expressão. Mata borrão. Tem que pegar o conjunto, tirar a média e fazer avançar. E fazer avançar. Isso eu acho que é fundamental na democracia. Depende de criar condições para que outros poderes também exerçam esse mesmo papel. O próprio Supremo Tribunal, Grubinho, foi membro de lá. Sabe como é isso? Tem o papel de interpretar a Constituição, mas também tem o papel de, em certos momentos, de fazer o que o carro caminhe. Em certos momentos. Ou seja, tem que haver uma espécie de autocontenção também. Para quem está exercendo os poderes. Porque tem que ser independente e harmônico. É fácil escrever lá. Nós escrevemos, voltamos, ganhamos. Mas como é que faz? Para fazer, depende de que queremos usar de pessoas. Então, a importância da liderança é grande. nas sociedades modernas, contemporâneas, que são democráticas e que são muito diversas. Porque se você tem uma liderança de tipo imperioso, que era que a minha vontade é lei, ah, não vai dar certo. Porque a sociedade não funciona dessa maneira. Ela é muito diversa. Então, você tem que ter gente com maior capacidade de conduzir para um destino que seja comum. muito obrigado, presidente. Eu chamo agora o presidente Rodrigo Maia. Presidente, o Direito Já, ele tem um conselho político onde participam lideranças de diversos partidos, são 16 partidos, de esquerda, de centro, de direita. E essas lideranças indicaram diversos economistas, importantes economistas brasileiros, que estão há cerca de 10 dias e agora já finalizando um trabalho, uma contribuição de um documento de consenso. Por mais que tenham diferenças, chegaram a um consenso que nós vamos apresentar ao senhor, aos senadores, aos deputados. Mas eu gostaria de trazer esse tema aqui. O senhor tem sido um dos protagonistas desses marcos regulatórios de medidas de proteção econômica diante dessa pandemia. Quais são a... Como é que o parlamento pode se aprofundar em defesa da vida, da dignidade da pessoa humana e da saída econômica nessa crise? Não, acho que... Fernando, acho que essa questão da crise, da pandemia precisa de diálogo. Nós temos uma nova realidade no Brasil e no mundo. A gente... Nós sabemos que a crise econômica é a responsabilidade. Exclusiva, temos um vírus. aí se fica nesse debate. Vai ter isolamento ou não vai ter isolamento? Você pega a Dinamarca e a Suécia. Uma fez, a outra não. A taxa de mortes na Dinamarca foi 100 por 1 milhão, na Suécia 440 e a queda da economia igual. Então, o isolamento é uma necessidade para salvar vidas. E a questão econômica precisa aprofundar o debate. É claro que a realidade do Brasil não é igual dos Estados Unidos, não é igual da Alemanha, não é igual dos principais países da Europa. Nós temos mais dificuldades, nós temos menos credibilidade e menos ainda agora com essa necessidade de a gente estar aqui discutindo democracia. Quando nós estamos discutindo democracia é porque a situação não está no caminho correto. É um tema de preocupação. O meio ambiente, eu falei aqui, é outro tema que nos prejudica muito a nossa imagem. Agora, nós estamos vendo o início de um movimento dos países da Europa contra o acordo do Mercosul-União Europeia, um movimento muito ruim que é, certo, 100% atrelado ao problema do meio ambiente no Brasil. Isso vai ampliar do meu ponto de vista. Então, o que nós precisávamos nesse momento é de união, de uma discussão ampla de todos os segmentos da sociedade, não é apenas um economista que pensa de uma forma que vai conseguir construir as saídas nesse momento, e principalmente credibilidade para que a gente possa, tendo confiança, atrair investimentos. O que nós estamos vendo nos últimos meses, antes da pandemia, já era um movimento de saída grande de capitais do Brasil. No momento que a gente precisa de recursos para investimento em infraestrutura, para garantir alguma condição de renda mínima, vendo que o terceiro trimestre nós vamos caminhar para 18% de taxa de desemprego, vamos caminhar até o final do ano para uma queda da economia na casa de 7%. São números alarmantes, graves, que precisam de união, de diálogo e da construção dos caminhos, ouvindo a toda a sociedade. Acho que o parlamento tem esse papel. É importante, eu vejo às vezes esse debate, quer dizer, é porque o cara pensa diferente de você, a posição dele é desqualificada, isso que eu acho que é o erro. Eu penso de uma forma, cada um aqui pensa de forma diferente, mas todo mundo precisa ouvir, respeitar e até conseguir construir temas, maiorias em temas tão importantes como essa crise que nós vivemos, que vai ter um novo debate, por exemplo, o debate do sistema público de saúde. Estava indo numa linha, eu acho que ele vai para outra linha agora. A necessidade de uma renda básica única, como se faz? Do jeito que ficou, ela custa muito caro, seis meses de renda de 600 reais é quase o lucro de 2019 de todas as empresas com patrimônio acima de um bilhão de reais. Então, nós temos que, em que condições? Nós temos um orçamento muito alto, nós gastamos, tiramos da sociedade todo ano 36% das nossas riquezas para os entes federados. Como é que reorganiza a qualidade desse gasto para garantir a renda mínima, que eu acho que vai ser um debate que vai continuar existindo? E como é que nós recuperamos a nossa capacidade de atração de investimentos? Nós estamos vendo aí o drama de saneamento que tem relação direta com essa crise. 100 milhões de brasileiros sem saneamento e a gente não consegue terminar um marco regulatório que dê garantia para o investidor, principalmente o investidor privado, que esse aqui é o meu ponto de vista, claro, pode ter divergências, mas eu acho que o Parlamento tem feito o debate. Eu já fiz uma reunião mais voltada para as saídas do ponto de vista da saúde, com o Armínio, com o Paulo Chapchap, com a presidente da Fiocruz, com a doutora de Harvard chamada Márcia, depois fizemos um debate sobre economia com o Baixa, com o Armínio, com a Ana Paula e com o Ilan. Na próxima semana vamos fazer um sobre renda mínima, aí vai o Nelson Barbosa, deve ir em alguns quadros da área de assistência social. O que a gente está tentando fazer é ouvir muita gente para que a gente possa construir a opinião dos parlamentares, claro, parlamentares ligados ao governo, independentes e oposição, para que a gente possa construir textos. Outro tema que o Flávio Dino falou que é muito preocupante é a questão dos recursos para micro, pequenas e médias empresas. A primeira medida aprovisada na 944 foi um fiasco. essa nova agora para as médias empresas, governador, vai ser outro fiasco, a 975, e as empresas, quer dizer, todas com dificuldade, todas querendo garantir os empregos, se coloca 40 bilhões numa medida provisória, 20 na outra, na primeira se gastou um bilhão, e essa que foi editada essa semana, do jeito que está colocado, não vai se gastar, não vai se conseguir utilizar esses recursos. E essa é uma urgência do Brasil, que a gente consiga que o capital de giro chegue nas micro, pequenas e médias empresas no nosso país. Eu acho que esse é o papel do parlamento, além, claro, de todo o papel de defesa, não apenas da Câmara, do Senado, mas também do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Ministro Nelson Jomim, o Bolsonaro e os seus apoiadores, eles têm incentivado diversas manifestações contra o SDF, contra o Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, eles têm se referido a muitos daqueles que defendem a democracia, já com acusações como de terrorismo, e, ao mesmo tempo, uma certa ostentação, até em redes sociais, de armamentos, de acampamentos que se parecem com milícias. Como é que o senhor vê essa intimidação das instituições e daqueles que defendem a democracia? Bom, o Fernando, veja bem, uma coisa é saber se os que estão sendo os objetos da intimação se curvam. Agora, você também não pode evitar, num processo democrático, a crítica, mesmo dura, porque tu tem um momento do processo decisório político, e o Fernando Henrique lembra disso, em que você precisa ter o espaço da catarse, o espaço em que as pessoas acusem, falem mal da tua mãe, deem pontapé, berrem, para você criar a solução. E aí surge, então, aquilo que é fundamental no processo decisório, que é não tomar posição entre os dois pontos, mas superar o debate, como a terceira solução, que seria uma síntese do processo, que é o que faz, exatamente, a Câmara de Deputados... que parece que não é o que faz. A Rosário Reis. O som desapareceu. O que vai ficar claro é que sentença judicial não constrói país. Você não vai construir um país e um futuro com sentença judicial. Sentença judicial pega uma situação passada, examina com a conformidade ou não uma situação legal e aplicam a pena ou coisa parecida sobre aquele. Mas não há essa forma de você encontrar e apostar no Poder Judiciário como um gestor público que possa dar soluções aos problemas. Não é por aí. Quem dá a solução é a política. E é perigoso, inclusive. E aí tem um ponto que nós chamamos de atenção, é de que os mecanismos de consenso e dos mecanismos de solução dos conflitos políticos ficaram esgarçados. E aí você começa a trazer um outro personagem para dentro do conflito político, que é o Poder Judiciário, que no início estava se distanciando, havia uma contenção. E agora tem uns momentos em que avança. E avança um pouco o sinal, entrando inclusive em decisões tipicamente de gestão. Sem capacidade, inclusive, de fazê-lo, em termos de previsibilidade. Então eu creio, Fernando, que nós estamos vivendo um momento difícil, não tem dúvida. Mas é do momento difícil que nós vamos encontrar a solução. E não podemos encontrar a solução dentro do processo democrático e dentro da construção política de soluções. Veja bem, nós temos aí, agora, com uma agenda imediata, nós temos duas. A saúde pública, que é o problema do controle. Não sei lá, eu vejo essa discussão, por exemplo, o distanciamento social, o local, etc., é como se fosse uma coisa abstrata, não tem nada a ver isso. É uma questão de compatibilizar a contínua alenção com a capacidade do sistema de saúde receber e tratar dos contaminados. Então, o problema de graduar isso é importante. Agora, do outro lado, também você tem uma agenda econômica. Com a agenda econômica de curto prazo, que é exatamente a segura renda, a renda para as pessoas que estão sem renda, e é o que está se fazendo com a aprovação dessas matérias de curto prazo, e também a manutenção das empresas. Porque se quebrarem as empresas, é muito mais difícil depois você reabrir essas empresas para retomar o emprego. Então tem um problema que tem que ser enfrentado, está sendo enfrentado. Agora, qual é o diálogo que está sendo feito da área econômica com essas soluções? Eu não vejo. Eu não tenho visto, por exemplo, um diálogo que possa reconhecer a necessidade de fazer isso. Eu não sei se tem alguns preconceitos acadêmicos atrás do problema daquela discussão que eu acho ridícula, Estado grande, Estado pequeno, Estado mínimo. Isso aí não tem sentido. Isso aí é para a tese de mestrado, em curso de economia, ou tese de doutorado. Mas não para a gestão pública. O Estado sempre será necessário para tentar resolver os problemas imediatos. E aí o problema ser mais ou menos vai depender da necessidade. Por exemplo, veja, não tem dúvida que nós tivemos um crescimento imenso do setor público na área econômica. E esse crescimento se deu com a criação de empresas públicas que vem do regime militar, que era um regime não de esquerda, mas que criou, porque tinha uma concepção de gestão pública a partir de empresas públicas geridas pelo Estado. Tivemos problema, vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar sem preconceitos. Ou seja, a partir do pressuposto da eficácia da decisão. Decisão política não é boa nem má em a priori. Ela é funciona ou não funciona. Se não funciona, joga fora. Se funciona, cria esse mecanismo de funcionamento e, principalmente, da superação de conflitos. O diálogo que o presidente da Câmara está promovendo é importante, é absolutamente importante. O governo tinha que estar nisso. Agora, não está nisso? Lembrem-se que, na verdade, em última instância, em política, não se escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está na mesa. O interlocutor é o que está aí. E, em cima dos personagens que estão aí, é que nós temos que encontrar os caminhos que, no meu ponto de vista, passam pelo parlamento, considerando uma certa inacessibilidade razoável dentro do governo. Por quê? Porque o governo opera na linha do conflito. Ou seja, aquela discussão, que eu não me riquei, do presidencialismo de coalizão se introduziu no presidencialismo de conflito. Ou seja, não de coalizão, mas, sim, de conflito. E a característica de um processo do governo hoje, do presidente da República, é estimular o conflito. No conflito, ele procura crescer. Ele não tem outro espaço se não esse. É a linha, mais ou menos, genérica dos populistas totais. Então, eu creio, Fernando, que, volto a insistir, o caminho que o presidente Rodrigo Maia está lançando é fundamental para esse diálogo crescer na sociedade. E, lembrando bem, nós temos problemas de inclusão social muito certo. E não podemos pensar que o mercado vai resolver o problema da inclusão social porque não vai resolver. não vai resolver porque o mercado pensa em outras coisas e pensa bem. Pensa no problema das rendas, mas rendas pessoais. Então, nós temos que ter uma visão de Estado que possa conviver com esse mercado que está aí, estimulá-lo para a produção, para termos uma arrecadação maior de todo mundo, e aí você caminhar para a inclusão social. Mas isso tem que ser órgão da política e não órgão da economia. Está sem sol, Fernando. Eu estou ouvindo. Obrigado, ministro. Eu quero convidar aqui o governador Camilo Santana. Governador, Alguns setores, mesmo diante da pandemia, optaram por participar amanhã de algumas manifestações pelo país. Eu gostaria que o senhor comentasse uma fala do rapper Emicida. Eu vou ler aqui a fala do rapper Emicida para o senhor comentar com a gente dele. Ele diz que qualquer aglomeração agora, por mais legítimos que sejam o nosso motivo, é pular na ciranda da necropolítica e levar a uma onda de contágio pior do que essa que já está dentro das comunidades onde vive quem a gente ama. Isso é parte do plano dele. Não cheguei aqui porque agindo emoção. E não vai ser agora que eu vou começar a fazer isso, principalmente nesse contexto. Estratégicamente falando, a instabilidade está sendo ajustada para justificar uma par de atitude arbitrária. Se a gente entrar na dança dos caras, sabemos quem vai sofrer. A gente sabe em que lugar e em que tipo de pessoa o sistema brasileiro faz a sua arbitrariedade alcançar níveis máximos. Bom, eu queria dizer, inclusive, que ontem eu me posicionei na Folha de São Paulo dizendo que acho que nesse momento nós precisamos ser coerentes. Nós estamos diante de uma pandemia onde mais de 35 mil brasileiros já morreram. Ainda estamos em uma curva ascendente. claro que com tempos diferentes de epidemiológicos por regiões, por estados, mas eu serei sempre um defensor árduo de todo tipo de manifestação em defesa da democracia, do fortalecimento das instituições democráticas desse país, mas não vejo que esse é o momento de aglomeração, de ir às ruas diante dessa pandemia. Eu acho que a coerência aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos um decreto que proíbe estando de isolamento social, proíbe a aglomeração. Portanto, eu acho que nesse momento é importante usar as redes sociais, usar esse tipo de mecanismo que nós estamos usando agora para fazer a defesa da democracia brasileira, mas não acredito e nem acho que esse é o momento para qualquer tipo de aglomeração, nesse momento, em qualquer parte do Brasil. E quero, Fernando, contribuindo aí na discussão que está tendo, primeiro eu queria reforçar um pouco a questão do papel do governante. Eu tenho dito que o maior exemplo de falta de federalismo que o Brasil está vivendo é esse momento da epidemia, da pandemia, onde a gente não vê uma coordenação, a gente vê, onde a gente enxerga que há mais de 20 dias estamos sem ministro da saúde. Imaginar que numa pandemia desse nível, há mais de 20 dias nós estamos sem ministro da saúde desse país. Então, o governante, o papel do governante, o governante, o candidato numa eleição, ele apresenta uma plataforma de propostas e de ideias, mas a partir do momento que ele é eleito, ele precisa ter claro que ele está governando para todos. E o caminho de governar para todos é o respeito, é o diálogo, é ouvir as diferenças, a pluralidade que existe de ideias num país ou no Estado, isso digo para governador, para o presidente, para o prefeito, falo isso pela experiência que tenho tido aqui no Ceará, estou no segundo mandato, e uma das coisas que eu, a minha característica aqui no Estado tem sido um homem de diálogo, eu dialogo desde o presidente da Federação das Indústrias, que foi eleitor do Bolsonaro, ao movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E é exatamente o ponto que o presidente Fernandinho colocou, o envolvimento, as pessoas fazerem parte das decisões, se sentirem parte do processo. Aqui nós construímos vários pactos de diálogo, inclusive agora na pandemia, eu criei um comitê com 28 instituições do Ministério Público Federal, Estadual, Academia, para discutir, dialogar decisões, a serem tomadas e pactuadas com a sociedade. Isso é fundamental. Então, o que eu vejo que falta no Brasil é esse diálogo. Falta no Brasil o envolvimento das instituições, das pessoas, respeitar as ideias. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que também o presidente colocou, é a democracia, nós precisamos, acima de qualquer coisa, defender as instituições, fortalecer cada vez mais as instituições, mas defender a democracia que sirva a todos. Essa pandemia está sendo um exercício que está expondo feridas, cicatrizes do Brasil, cicatrizes de desigualdades, enormes que existem, tremendas. O Brasil é um dos países mais desigualdades do mundo, do planeta. Então, que essa pandemia também nos ensine a trilhar novos caminhos. Eu tenho colocado isso para os parlamentares do Ceará, debatido isso em outras oportunidades, com outros governadores. E lembro que tem dois pontos que seriam fundamentais, presidente Rodrigo Maia, você que tem liderado um processo importante de protagonismo nesse momento do Brasil, que é que a reforma tributária que nós estávamos discutindo nesse Brasil não passe apenas a fazer mudanças do ponto de vista da tributação do consumo. Ele tributa a renda e o patrimônio nesse país, por conta das desigualdades e da concentração de renda que a gente tem nesse país. Seria fundamental para novos passos para fortalecer a democracia e os direitos do cidadão e da cidadã brasileira. E o segundo ponto é a renda mínima. Essa pandemia mostrou claramente a fragilidade que existe da população vulnerável desse país. Então, é fundamental que o Brasil garanta uma renda mínima para a população. Há uma desigualdade inclusive muito forte em regionais. A gente imaginar, por exemplo, que mais de 50% da arrecadação do ICMS do Brasil está em apenas em uma região, que é a região sudeste. Então, é fundamental nesse momento para fortalecer a democracia, para que, é a frase que o presidente Fernando Henrique colocou, a democracia que sirva à população, é fundamental isso, isso fortalece o processo democrático, é que a gente possa, pós-pandemia, além do exercício e do esforço que será retomar a economia brasileira, mas não só retomar a economia, mas retomar, diminuir na desigualdade desse país que foram gritantemente expostas nesse momento de pandemia que nós vivemos no Brasil. a grande maioria das pessoas que estão morrendo nessa pandemia são pobres, a grande maioria negros, e nós precisamos que isso seja de exemplo para que a gente possa tomar decisões importantes pós-pandemia nesse momento nesse país. Obrigado, governador Camilo Santana. Eu vou pegar gancho então na tua resposta para a gente dialogar isso com o governador Flávio Dinho. Governador, o Brasil ontem chegou a triste marca de 35 mil brasileiros mortos, como disse aqui o governador Camilo Santana, o Brasil está há 23 dias sem ter um ministro da saúde, o presidente Bolsonaro vetou 8,6 bilhões que o Congresso aprovou para que os estados pudessem fazer esse combate, hoje a gente sabe que são os governadores que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de defender a vida dos brasileiros, basta ligar os jornais e a gente percebe que são os governadores que estão tendo esse protagonismo, essa responsabilidade, mas junto com essa crise sanitária nós temos aí uma crise econômica, projeções aí de que no mínimo a gente tenha uma queda de 6% do PIB, a gente sabe do impacto que isso tem sobre a arrecadação dos estados, a consequência desequilíbrio fiscal, então a minha pergunta é como impedir que os estados e os municípios sejam estrangulados nesse momento? Creio que todos que me antecederam já mencionaram algo fundamental na atual conjuntura, ou seja, a compreensão de que o estado é o elemento autenticamente condutor da temática do desenvolvimento. Sempre foi assim, na realidade, na prática. Havia uma falácia ideológica segundo a qual o estado seria dispensável. Ora, quando o mundo viveu a crise de 2008, nós vimos o crescimento, por exemplo, de emissão de moeda nos países de capitalismo avançado para salvar as empresas, para salvar o sistema financeiro. Nós estamos diante de uma situação, na minha perspectiva, ainda mais grave do que a crise global de 2008. O governador Camilo já aludiu um caminho fundamental, que é a reforma tributária. o Rodrigo Maia tem sido, de fato, bem disse o presidente Fernando Henrique, junto com Alcolumbre, aqueles que têm construído as saídas possíveis, ou seja, o Congresso Nacional. A renda, o auxílio emergencial, construído no Congresso, porque o Bolsonaro queria 200 reais, 200 reais. O programa federativo, construído com muita luta, do Congresso Nacional, senão não saía. Então, nós temos agora essa pauta econômica. Um caminho, não há dúvida, a reforma tributária com essa feição dúplice, a que Camilo fez alusão, ou seja, de um lado, modernização, simplificação. Mexer, por exemplo, no imposto do consumo, IVA, IBS, o nome que queiram dar, diminuir o peso da burocracia na tributação, isso dá competitividade à nossa economia, mas de outro, a vertente redistributiva, porque falam que o Brasil vai entrar na OCDE, pelo menos que nós tenhamos o sistema tributário parecido ao OCDE, pelo menos isso. e vejam, eu, que me achava muito de esquerda, mas depois que eu ouvi, Jô, falando de tese, antítese e síntese, que é um conceito hegeliano-marxista, e Fernando Henrique, lembrando, o livro vermelho, eu fiquei, a capa que era vermelha, mas era vermelho o livro, mas o que é interessante deste debate, portanto, é que há convergência possível nessa temática da progressividade, pelo menos na média dos países capitalistas, porque nenhum sistema tributário do mundo é tão regressivo quanto o nosso, que é o pior dos mundos, nós não temos nem progressividade larga no imposto de renda, nem temos tributação de patrimônio e de heranças, como outros países capitalistas têm. Então, esse é um caminho, Fernando, fundamental. Quais são os três que o Brasil percorreu na sua história recente? Endividamento, inflação, tributação. Foram esses três caminhos, quase que por década. Década de 60, até o milagre econômico, endividamento. Depois da crise do petróleo de 73, até basicamente o plano real, inflação. Durante 20 anos, quase, como financiamento. E depois tributação, pós 88. Ora, nesse momento ninguém quer inflação. Nesse momento ninguém cogita de ampliação da carga tributária. Então, nós temos que redistribuí-la para dar eficiência econômica ao tributo. E, finalmente, Fernando, eu acho que, voltando ao tema inicial, nessa estrada de Damasco, bíblica, que muitos economistas têm atravessado, e abandonando certas ficções ultra neoliberais e revigorando o papel central do Estado, creio que há um espaço poderoso para que nós compreendamos o seguinte, alguém aqui já ouviu na história das guerras debate fiscal? Imaginemos Roosevelt na Segunda Guerra reunindo o seu ministério e debatendo assim, não, nós não podemos atacar a Alemanha porque não tem dinheiro para pagar a guerra. você emite dinheiro, minha gente. Ou seja, nós precisamos numa daquelas conjunturas históricas e tem que ser compreendida nessa densidade e nessa gravidade que não tem caminho, é financiamento monetário, é Banco Central comprando títulos do Tesouro. Agora, isso vai gerar inflação? Não! Porque a demanda está no chão, as cadeias produtivas destruídas. Isso vai gerar gastança? Não! Desde que você tenha parâmetros normativos, não! Isso vai ampliar a dívida pública? Também não! porque são ficções jurídicas. Banco Central é a nação para você conseguir sair desse momento da crise. Como? Sustentando política social, isso é decisivo. A renda emergencial é a âncora da democracia. Nada é mais antifascista hoje do que garantir renda para o povo, para os mais pobres. Essa é a principal proteção que nós temos contra a ditadura. E, por outro lado, garantir aquilo que está na página 2 do New Deal. Pode ter New Deal verde, pode ter modernização, mas o que gera, minha gente, emprego e rápido é obra pública, infraestrutura. página 2 do Manual de Toda Crise. Estados Unidos nos anos 30. Pós-Segunda Guerra também. E a gente poder fazer um programa. Aí, Fernando, eu acho que a gente sobrevive. Amplitude na política, defesa da democracia liberal, das liberdades civis, da Constituição de 88. Uma agenda. Segunda agenda. Agenda social. Direito dos mais pobres. para evitar que o fascismo se enraize. Terceira agenda. Uma agenda econômica de retomada de crescimento para gerar emprego. Agora, não é simples. Qual é a dificuldade, para concluir, Fernando? A dificuldade é que nós inventamos uma coisa nova, que é o presidencialismo sem presidente. A gente já tinha tentado tudo. A gente já tinha tentado tudo na história brasileira. Agora, é a primeira vez que a gente está no presidencialismo sem presidente. Aí, nós temos que fazer. Ou a gente institucionaliza isso, que é um longo debate. Ou é, ô, Rodrigo, aí mesmo no Congresso a gente vai fazendo. Ele diz que vai vetar, derruba o veto e vamos levando para frente. Não é o ideal. E eu espero que ele queira levar o país até 22. Eu quero que o Bolsonaro perca a eleição na UNA em 22. Se depender de mim, ele perde no voto em 22. Agora, ele tem que também se ajudar, né? Para a gente poder ajudar ele. muito bom, governador. Eu quero fazer agora aqui... Eu posso complementar aqui o Flávio Dino? Claro, presidente. Por favor. Porque ele falou muito, a gente tem que contextualizar algumas coisas. Eu acho que, eu concordo com o que ele tem dito, é óbvio que, se tiver que emitir dívida, tem que emitir dívida, mas nós temos que usar os alicerces, avaliar os alicerces que foram a construção do Estado brasileiro. o sistema da administração pública, o previdenciário, porque também a sociedade tem limites para colaborar. Então, tanto o nosso sistema previdenciário, quanto o administrativo, quanto o tributário, como o sistema comercial brasileiro, a relação comercial com os outros países, todos esses modelos, todos esses sistemas foram construídos para beneficiar a elite do Brasil, que seja do setor privado, que seja do setor público. Então, nós temos um sistema tributário que tributa mais o consumo, tributando mais os mais pobres, concordo, e acho que a gente tem que melhorar o sistema de consumo, mas também tem que entrar na discussão da renda e da propriedade, não tenho dúvida nenhuma. Na Previdência, nós fizemos o passo, todos os governadores fizeram o seu espaço, até porque nós tínhamos o maior sistema de transferência de renda do mundo, dos mais pobres para aqueles que tinham a aposentadoria mais alta. E na administração pública, não é diferente. Nós temos uma elite do serviço público e não estou criticando o servidor, não estou dizendo que ele fez nada errado, ele fez concurso, tem qualidade, mas o Brasil não tem condição de concentrar tanta renda na mão de pouca gente. O salário da elite do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário é distorcido em relação ao salário médio do trabalhador. Então, se nós também não mudarmos, e claro, o sistema de comércio do Brasil, uma economia fechada que beneficia a ineficiência, gerando custos para a sociedade desse mercado fechado brasileiro com pouca competitividade. Então, se nós também não tivermos, nesse momento em que a dívida vai crescer e pode continuar crescendo, a coragem de fazer todos esses enfrentamentos da Previdência, pelo menos um primeiro passo importante foi dado, nós também vamos entrar numa espiral de perda de controle da dívida pública e também não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Então, eu acho que todos nós em conjunto, nós precisamos, por exemplo, como eu disse, nós temos uma carga tributária de 36% do PIB, nós já temos uma carga tributária enorme, os países que competem com o Brasil, do tamanho do Brasil ou da realidade de países emergentes como o nosso, tem uma carga tributária média de 22% a 25%. Não estou defendendo reduzir a carga tributária hoje, mas não dá para ter tantos recursos concentrados em despesas correntes. Nós temos que ter dinheiro para investimento junto com o setor privado em parceria, na área de saneamento, na área de estratos, porque eu concordo que são essas áreas que no curto prazo vão gerar emprego. Flora, claro, a questão da educação que cada dia que passa nós perdemos dois, três anos com o nosso ministro da educação que é uma coisa inacreditável, um país que precisa tanto de educação que tem tanto, ele às vezes vai ser outro tema porque a gente fica vendo, meus filhos estão estudando a distância, e o filho das pessoas mais simples no Brasil, vamos estudar a distância como? A conexão não funciona, não tem estrutura, não tem um computador na frente para falar, como é que nós vamos também construir isso? Então, nós temos muitos desafios e acho que esses alicerces da estrutura do Estado, eles precisam ser modificados. Não se trata de mexer para trás, vamos mexer na administração para frente, mas não dá mais para a gente ter a concentração de poder e de renda. Eu disse aqui, recebi um grupo de empresários ontem, a gente querendo discutir reforma, eu disse não ter problema nenhum, vocês vão fazer a parte de vocês, vocês vão ajudar a aprovar a reforma tributária, porque vocês, na verdade, são contra a reforma tributária e querem só a administrativa, porque a administrativa e a previdenciária atingem o mais próprio e o servidor público. Vamos agora na tributária que atinge vocês. Se vocês estão com essa preocupação toda com o Brasil, vamos começar pela tributária e vamos enfrentar os desafios do sistema de consumo e também do sistema da renda, para que a gente tenha um sistema tributário equilibrado. A partir dessa posição generosa de vocês, empresários, aí sim nós temos condição de fazer o segundo passo junto com ela, paralelo um pouquinho depois, que é a mudança do sistema de administração pública. Então, eu quis só complementar porque eu acho que é importante falar em relação ao que eu penso, porque essas pautas estão na Câmara e eu gosto dessas pautas, que eu acho que elas são fundamentais para o nosso futuro. Muito importante. Eu quero trazer agora aqui uma questão para todos vocês, uma questão comum. Daqui, aqui a gente chegou a consenso de que nós estamos vivendo um momento muito preocupante, a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer, portanto, nós temos aqui uma responsabilidade histórica. pode ser que, pode ser não, muito provavelmente daqui 10 ou 20 anos, as pessoas estarão assistindo esse vídeo aqui para saber o que governadores, as pessoas mais experientes do país, a frente do parlamento, que foram presidentes, que foi presidente da República, que foi presidente do STF, nós temos aqui a sociedade gritando e apelando todos os dias nos editoriais e nos jornais sobre a necessidade de se construir uma frente ampla. O Direito já fez importantes gestos, reunimos lideranças de 16 partidos em São Paulo, no Tuca, 18 partidos no Congresso Nacional. Agora, a questão é, como é que nós, o que falta para construir essa frente ampla? Será que nós, diante de tudo isso, nós já fomos capazes, na história do Brasil, de, para governar, governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, presidente de todos os governos, conseguiram unir campos ideologicamente distintos para conduzir o país? Será que nós não conseguimos unir todos os democratas, sejam de centro, de esquerda ou de direita, num projeto comum, que não é eleitoral, um projeto apenas de garantir a democracia, para que os distintos, as distintas perspectivas e projetos de país possam estar asseguradas, ou seja, a democracia que garante as nossas diferenças. Eu queria ouvir de vocês quais os esforços vocês estão dispostos a fazer e quais são os indicativos que vocês propõem para que a gente consiga ter essa unidade em torno da democracia, deixando projetos eleitorais vaidades e diferenças de lado. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, eu acho que o que nós ouvimos aqui já mostra o caminho, tanto no que diz respeito à consolidação da democracia, como até às questões substantivas, eu estou de acordo com o que disse o Flávio Dino há pouco, e o que disse o Rodrigo Maia também, para mencionar os dois últimos que falaram. Eu estou totalmente de acordo. Não só estou de acordo verbalmente, mas eu tenho dito publicamente, acendo manifesto e tal. Nós não estamos no momento de defender posições de atrito, pelo contrário. Temos que ter atrito contra os que são contra a democracia. Os que são a favor da democracia têm que se unir, eu acho. Bom, não é fácil. Aqui foram faladas medidas pelo governador Flávio Dino, que são muito importantes, e outros mencionaram também. Renda básica, também. Eu estava no Senado quando o Suplicy apresentou um projeto. Eu voltei a favor, porque eu ainda tenho brincado lá com ele em mais de uma ocasião, para dizer que isso é uma solução capitalista. Isso é proposta pelos capitalistas e tal. Mas eu voltei a favor. Importante, de novo, que a discussão está posta. Quer dizer, não está uma discussão, a necessidade está posta. O país é pobre. Bom, a questão da tributação. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu fiz uma proposta de uma tributação das grandes fortunas. E, com medo que era a reação que iria acontecer, como aconteceu, pedi que o Roberto Campos fosse coautor disso aí. Eu e o Roberto Campos. A paulada que eu levei foi de tamanha, porque as pessoas não estão dispostas a aceitar tributações desse tipo. Agora, nós estamos no meio da pandemia. Então, todo mundo está preocupado, estamos vendo os efeitos da desigualdade concretamente. Vai morrer mais pobres do que rico e afeta também a economia e tal. Mas é preciso usar essa força que está sendo gestada no país para conduzir por um caminho que leve a maior igualdade. e isso vai precisar de mexer como tem sido tentado na Câmara e terá meu apoio no sentido da tributação, não ser sobre os pobres. Ou só, ou principalmente sobre os pobres. Ao contrário, tem que haver uma tributação mais equilibrada. E a discussão, como disse o Nelson, a respeito do Estado pequeno e grande é ridícula. O Estado tem que ter um tamanho necessário. Um tamanho necessário. Nessa hora, todo mundo pede que a pequena empresa quer dinheiro, a grande empresa quer dinheiro. todos querem dinheiro, o povo também quer. De quem? Vai soltar. O Dino diz a verdade. Vai ter emissão. Emissão tem custo. O Rodrigo Mércio ficou assustado um pouco com toda razão. Porque a emissão acaba tendo custo. Ela tem que ser paga. Nós vamos nos endividar e então vamos ter uma dívida que vai ser paga pela geração de futuro. De que maneira? Essa é a questão. Como é que você vai ser mais equitativo na cobrança dessa dívida que é imperiosa nesse momento? Todos vão pedir mais dinheiro. Todos. E vão precisar dar para poder evitar aquela falência em sequência, pena de emprego, etc, etc. Bom, aí que você coloca de fato essas questões substantivas. Elas vêm juntos. A questão da defesa da democracia e a questão do que fazer com a democracia. A quem atender um processo mais democrático, mas inclusive um tanto mais igualitário. Eu acho que vêm juntos e eu acho que nós, se nós pudermos manter esse diálogo e ampliá-lo, eu desligo o caminho. Eu me referi a um tema que não foi mencionado aqui. Não tenhamos ilusões. As forças armadas têm peso no Brasil. Sempre tiveram. Aqui no começo nós falamos da possibilidade das polícias começarem a fazer contra a própria suas visões aqui equivocadas. Houve no meu tempo, no Ceará. No Ceará houve uma rebelião da polícia. Nós tivemos que mandar o exército para segurar a polícia. Não foi só lá não. Goiás, várias, várias. Juvim se levará disso em vários momentos. Bom, então as forças armadas são parte do Brasil. Essa conversa precisa ser estendida aos militares. Porque senão eu vou pensar que o que nós estamos querendo é subverter a ordem e é inerente ao espírito militar manter alguma ordem. Eu pelo menos não sou favorável a desordem alguma. Eu quero que com o progresso haja a possibilidade de inclusão. É preciso, só a pessoa ter que incluir nesse diálogo o quanto possível e quem puder os militares na conversa. Não dá de barato que eles vão dar golpe. Porque não é assim. Não é necessário que seja assim. Nós estamos vendo aí que há setores da sociedade brasileira nesse momento a voz do presidente quase que expressa isso que são mais autoritários. Mas eu não acho que nós temos que recuperar aquilo que foi construído penosamente na Constituição de 88 e pela ação política. eu fui presidente da República no meio de ministros militares eu tinha sido caçado pela A5 da minha carta da universidade eu fiz um gesto público convidei o general Geisel para almoçar comigo no Palácio das Laranjeiras de propósito. O Geisel topou. Foi lá. Para mostrar olha aqui eu não estou movido por mesquinharia mas é que juntos está para conseguir o futuro do Brasil. Esse juntos implica a todos. Implica empresário implica trabalhador implica o povo implica os intelectuais implica também os militares. Então eu acho que nós precisamos não dar de barato que o golpe vem a partir dos militares. Não, não é automático isso. Nós temos que incluir no debate que nós estamos travando aqui. Eu acho que esse debate é muito útil porque nós estamos reforçando algumas crenças que estão embrionárias e também vamos ser claros não dá para fazer muita coisa agora tem que esperar essa pandemia diminuir. Aqui foi dito que com essa pandemia não pode fazer aglomeração não pode mesmo que vai aumentar o risco de vida e a vida se sobrepõe a tudo. Então nós temos que ter eu tenho dito um conceito fácil e um pouco malandro paciência histórica porque eu estou fora do jogo então eu tenho paciência histórica mas não é só por isso não é porque o momento exige realmente muita responsabilidade. para que nós possamos juntar mas responsabilidade não quer dizer não ter caminho é construir um caminho. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Rodrigo falar de estar reunindo com economistas de várias tendências e tal porque é isso que nós precisamos não é dos economistas só precisa de todo mundo na sociedade discutir essas ideias mas nós temos que criar uma base comum outra vez depois nós brigamos aí vem a questão menor partidária um quer ser uma coisa outro quer outra vai ser sempre assim mas não é isso que está em jogo hoje não está em jogo hoje a nossa sobrevivência como pessoa e em seguida como nação porque o mundo está mudando vai continuar mudando e nós temos que ver quais são as perspectivas que nós temos e temos que criar perspectivas ninguém faz política sem abrir horizonte de esperança política não é razão é sentimento junto com a razão você tem que acreditar e transmitir essa crença então precisa de liderança o que está faltando para poder unir mais é liderança e liderança não basta você querer ser líder tem que ter condições para ser e também é uma outra coisa e com isso eu termino que a liderança não está dada ela se cria o momento vai criando essa liderança está criando de fato está criando essas lideranças e também é preciso entender que as gerações passam então os que são mais antigos devem compreender a crença é um papel não deve estar disputando com os mais jovens por posição de não pode exercer mais de liderança a liderança tem que vir de uma outra geração isso eu estou dizendo com respeito a mim os outros aqui são todos mais jovens mas tem outros líderes que também deviam entender que tem que dar para aplaudir quando surgem novos líderes e deixar que a coisa avance e nós temos que apoiar eu acho que o que foi dito aqui eu pelo menos subscrevo indiscriminadamente foi dito por cada um de vocês não sei nem de que partido vocês são nem quero saber eu acho que é uma questão de buscar um momento em que nós vamos estar juntos para avançar o Brasil e a democracia e dar emprego e renda para as pessoas e terminar com essas desigualdades tão gritantes espero que eu tinha que mais demagogicamente ter um fim presidente Rodrigo Maia como é que nós consolidamos essa frente ampla pela democracia? Fernando eu acho que ela vem se consolidando eu acho que nas últimas últimos meses eu acho que as pessoas vêm conversando mais as pessoas têm dialogado pessoas de posições ideológicas distintas têm dialogado mais eu vejo até quem acompanha os movimentos políticos de cada um de nós tem aumentado a interação com pessoas que têm divergências de pensamentos em caminhos para o futuro do Brasil eu acho que essa coisa ela vem acontecendo e vem acontecendo de forma de forma natural eu acho que teve nas últimas semanas a defesa foi de todos em relação ao Supremo Tribunal Federal foi muito importante acho que todos mostraram apoio e respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal quem divergir tem os caminhos legais para recorrer para fazer a sua defesa daquilo que diverge então eu acho que esses movimentos Fernando eles precisam acontecer de forma natural o diálogo eu tenho conversado com políticos que eu não conversava antes as pessoas estão se aproximando e eu também estou me aproximando esses debates que a gente faz na Câmara com várias correntes do pensamento econômico social também é muito importante mas eu acho que o mais importante para reafirmar fortalecer a nossa democracia que como eu disse antes esses alicerces da estrutura do Estado brasileiro é que precisam mudar para que a gente possa reduzir desigualdade reduzir concentração de renda tem um livro muito interessante presidente Fernando Henrique do BIT que é melhores gastos para melhores vidas que mostra o desastre que foi nos últimos anos os gastos dos países da América Latina incluindo o Brasil o Brasil entre impostos de transferências nós reduzimos apenas 4% de desigualdade na Europa nos países da OCDE impostos de transferências reduz a desigualdade em 40% então nós temos um problema claro que o Estado fosse construído construindo concentração de renda e desigualdade social e isso trabalhando essas reduções que eu acho que é o principal caminho que a gente possa trazer a sociedade para mais perto mostrando a importância que tem o Estado brasileiro para todos nós para o nosso movimento e acho que esses movimentos voltando agora ao curto prazo eu acho que a gente tem conseguido dialogar pessoas que pensam mais à direita mais à esquerda a sociedade civil vem dialogando vem cobrando alguns com posições mais radicais querendo soluções mais drásticas mas eu acho que com equilíbrio e com paciência e com esse debate como esse como outros a gente vai conseguir superar espero eu esse momento e que a gente consiga trocar a pauta como eu disse no início a gente está discutindo democracia depois de mais de 30 anos da nossa redemocratização é um dado negativo para o nosso país e o que a gente precisa reafirmar as instituições e tentar com essa certeza voltar para a pauta de recuperação do Brasil recuperação social econômica principalmente nesse momento de pandemia muito obrigado presidente ministro Nelson Jumbinho por favor eu creio que a criação de uma frente é um processo um processo político que vai criando o ambiente para isso se você tiver vamos fazer uma frente não é nada cartorial não é sentar e assinar papel é exatamente criar condições de diálogo é um processo que se desenvolve com a política e ali você vai entrando encontrando os caminhos não adianta nós termos nós temos uma visão acadêmica disso no sentido que vamos sentar vamos fazer uma lista de coisas não funciona realmente não funciona as coisas vão indo e eu creio que essa fórmula referida pelo presidente da câmara do deputado Rodrigo Mar está correta ou seja nós temos que caminhar e caminhar com diálogo dialogando aqui e ali e lembrar aquilo que diz pelo Flávio Dino não se procure alterar a situação brasileira hoje por outro caminho que é não voto porque se nós caminharmos com a solução de não voto nós agravamos o problema e não se cria uma solução eu creio que nós devíamos exatamente continuar esse diálogo prosseguir esse diálogo é claro você tem que ter aqueles elementos de provocação aquele sujeito que tem uma tarefa tarefa de provocar de incomodiar de chatear mas você com isso essas pessoas são importantes no processo global agora para que os outros que estão atrás possam construir as pontes e os caminhos agora precisa ter alguém que grite claro não tenha dúvida que isso faz parte digamos do teatro político de construção eu creio que nós poderíamos caminhar por aí e caminhar exatamente por problemas para a inclusão social e enfrentar a questão da reforma tributária que o governador Camilo Santana referiu o Fernando o Fernando Henrique o sul o sul e o sudeste passaram a vida inteira tributando a poupança consumida do norte e do nordeste não é verdade? é verdade ou seja toda a despesa lá vinha para cá e aí o que aconteceu? houve uma concentração brutal regional então essas coisas tem que ser enfrentadas com tranquilidade transparência e lucidez obrigado obrigado ministro governador Camilo Santana inclusive Mili Chobin há anos está na pauta no Supremo Tribunal Federal sobre o salário e educação o salário e educação no Brasil ele não é distribuído per capita também por alunos nas escolas a concentração no salário e educação está exatamente no sul e sudeste principalmente São Paulo São Paulo per capita 600 reais se não me engano Maranhão é 60 então assim há uma disparidade é enorme mas eu queria focando aqui na pergunta do Fernando primeiro dizer que eu acredito que o caminho que vai definir a nossa resistência é a política a política do ponto de vista do papel de protagonismo que tem o Congresso Nacional nesse momento de debater esses temas não só a defesa da democracia mas debater temas que fortaleçam a democracia como a renda mínima como a reforma tributária e outros assuntos de interesse importante para o Brasil do STF um papel importante de garantir a ordem inclusive no combate a esse processo de fake news que acho que é uma das ferramentas que mais destrói a democracia é fundamental que o Congresso e o STF ponham a ordem nessa questão da fake news no país que tem fortalecido o processo antidemocrático no Brasil e a união de todos acho que o papel dos partidos nesse momento acho que os partidos não podem enxergar nenhum projeto nesse momento deixar de lado os projetos pessoais os projetos partidários e todos se unirem em defesa não passar para remoer o passado nem simplesmente pensar em 2022 mas pensar no momento da importância de defender o nosso país defender o povo brasileiro defender a nossa democracia as nossas instituições e acho que é esse apelo e esse diálogo que deve existir usando todas as ferramentas livres democráticas a palavra a voz de todas as lideranças desse país nessa união não a união contra ninguém mas a união em defesa do Brasil em defesa da conquista dessa democracia que foi feita a duras uma causa inclusive eu sou filho de um homem que foi resistiu à ditadura foi torturado enfim e que as novas gerações não conhecem a realidade de viver no período autoritário então acho que é o momento de eu quero aqui Fernando parabenizar esse movimento esse fórum em defesa da democracia em defesa dos direitos já que você está liderando que a gente possa com essas ferramentas que eu digo com o papel político dos partidos fortalecer essa união e a defesa do Brasil nesse momento eu espero que nós estamos construindo esse caminho e cada um tem um papel importante os governadores os prefeitos políticos acadêmicos as entidades de classe tem um papel importante nesse momento repito de união de deixar os interesses individuais de lado pensar na união do Brasil Obrigado governador tua fala é uma enorme contribuição governador Flávio Dino desde o início o senhor tem atuado também conosco um dia que já e buscado esse amplo campo de diálogo o senhor está otimista com essa construção? Cada dia mais porque creio que proporcionalmente a dimensão dos desafios nós estamos vendo a proliferação de iniciativas de grande importância e que deve ter exatamente aquilo que Jobim dizia leveza não é algo cartorial às vezes há muita cobrança em torno desses movimentos de que eles vão definir tudo amanhã acho que um certo nível de leveza de informalidade manifestos mobilizações espontâneas tudo isso é muito bom é claro que Fernando um bom passo seria quem sabe um comitê geral como foi feito na Anistia que Fernando Henrique e Jobim conheceram tão bem e eu Maia e Camilo como filhos de perseguidos da ditadura conhecemos de outro jeito então acho que algo desse tipo pode ser útil nesse momento agora sempre vem a demanda assim bom mas para que serve tudo isto há inclusive aquele movimento de repúdio as notas de repúdio que eu acho muito engraçado mas eu acho que é é importante entender que tudo tem o seu lugar o seu tempo o seu papel o importante é você divisar encontrar a agenda certa e acho que aqui hoje inclusive nós vimos muito claramente essa agenda nós temos uma agenda imediata qual é a agenda imediata? saúde e agenda econômica social emergencial essa desse segundo semestre evitar o caos no Brasil que pode acontecer com desemprego de 20% queda do PIB de 8% é o caos então nós temos que ter responsabilidade em relação a isso temos um terceiro ponto que é aí se divide mais que é um eventual debate do impeachment do Bolsonaro eu acho depende dele isso presidente depende mais dele do que da gente porque ele ele está com o espírito de serial killer ele mata um artigo da constituição por semana aí é impossível é impossível não adianta ele resolveu percorrer o artigo 85 da constituição que tipifica os crimes de responsabilidade e todo dia ele namora com o código penal aí fica difícil para proteger os meninos então desse jeito com essa milicianização é difícil não tem jeito então eu espero como disse eu como democrata e acho que é melhor para o Brasil que ele fique por aí é mas é preciso que ele dê condições para ficar porque como é que a gente vai ficar sem presidente até 22 um presidente que governa dando entrevista coletiva vamos chamar generosamente aquilo que ele faz no Palácio da Alvorada de entrevista coletiva e fazendo desfile equestre ou de jet ski no Paranoá não dá então acho que tem esse terceiro ponto que está na agenda estrategicamente desigualdade social regional meio ambiente é isso temos aqui uma zona grande de convergência mesmo o meu amigo Rodrigo Maia ponderando porque afinal senão ele vai ter que se virar no PC do B se ele não ponderasse aí ele ia ser expulso do D então ele tem que ponderar não Flávio não é tanto assim mas você vê que tem uma convergência na progressividade do sistema tributário por exemplo agora o mais importante é gramática e dicionário democráticos isso que une se eu perguntasse aqui para qualquer um dos que estão na tela os que estão assistindo Carlos Brilhante Ustra foi um fascínora torturador ou foi um ídolo todos nós íamos dizer que ele foi um torturador houve tortura no Brasil todos nós íamos dizer que sim houve então essa tentativa de refundar o passado é também algo a ser combatido e por isso nos une ou seja o apreço a institucionalidade democrática e as liberdades civis então essa gramática esse dicionário deve nos unir sempre nós temos dissensões daqui da colar já tivemos me refiro como militante da esquerda brasileira que sou mas creio que é possível sim em torno desses parâmetros nós enfrentarmos essa agenda emergencial e produzir convergências maiores para adiante uma coisa meio Mandela eu acho que é por aí eu fico pensando muito na concertação antilena no CNA da África do Sul o espírito de Mandela eu acho que é uma figura assim icônica que nos ajuda nos inspira a compreender qual é o espírito do tempo qual é a necessidade do tempo e eu acho que a necessidade está mais nessa direção que o Mandela tão bem praticou na dura transição da África do Sul alguém vai dizer que o Bolsonaro não é o Apartheid ainda não mas pode ser por isso que a gente tem que cuidar para não virar porque esses motrin quando saem da garrafa é danado para botar eles de volta o fascismo é um bicho danado demais então a gente tem que ter sempre essa gramática esse dicionário democrático e por isso Fernando eu quero te saudar te cumprimentar sobretudo pela perseverança porque sempre tem muitas pessoas que criticam daqui da colar sei que é difícil mas quero também agradecer muito por ter aprendido um pouco mais com o professor Fernando Henrique Cardoso que eu acho que é o título mais honroso que pode ter para uma pessoa de professor e meu companheiro de caminhada Camilo Santana nós estamos aqui governando aqui pertinho aqui com tanta dificuldade presidente Rodrigo Maia quem mais uma vez homenagei e meu amigo Nelson Jobim que foi meu chefe no Conselho Nacional de Justiça obrigado obrigado ao governador Flavio Dino muito importante que vocês tenham apontado que a gente vive esse processo de aproximação de construção o governador Flavio Dino mencionou aqui que talvez a gente tenha que ter uma espécie de um comitê grandes líderes e aqui nós temos nessa live por exemplo algumas das maiores referências da política brasileira e grandes lideranças há muitas outras que nós também vamos convidar e temos conversado se organizem acho que esse é o apelo da sociedade vamos ver que a sociedade está dialogando o apelo se conversem e que a gente consiga cada vez mais estar próximo dessa construção governador Camilo Santana queria as suas últimas considerações eu queria só mais uma vez saudar e parabenizar a você Fernando pela coordenação essa liderança nesse processo é um momento de resistência de coragem de amor ao nosso país e à democracia cumprimentar e parabenizar impressionado com a lucidez e à esperança do ex-presidente Fernando Henrique parabéns presidente que tem uma história de contribuição a esse país da mesma forma o ex-presidente do STF ministro Nelson Robinho parabéns pela contribuição a Rodrigo Maia que tem aí um papel importante nesse momento de protagonismo no Brasil ele tem tido o papel de liderar e aproximar os governadores os municípios as lideranças no debate político nacional juntamente com o presidente do Senado que ele possa conduzir a aprofundar nesse momento tão importante do Brasil e também cumprimentar o meu colega Flávio Dino esse camarada que tem sido um líder entre os governadores desse país no mais é parabenizar Fernando e a importância de estarmos repito em defesa da democracia do respeito e do nosso país portanto parabéns e obrigado pela oportunidade e pelo convite nós agradecemos o governador e vamos procurá-lo para seguirmos nessa construção ministro eu agradeço a possibilidade Fernando nesse diálogo evidente que eu sou corta e cata fora do baralho mas nós precisamos pensar exatamente nessa linha de construção do país eu acho que não funcionam Fernando Henrique as regras do partido republicano Rio Grande nesse momento se resolvemos caminhar para isso vai ser um problema lembrou eu agradeço o diálogo ao governador Camilo Santana que é uma oficia ao Rodrigo ao Flávio e ao Fernando Henrique e a você Fernando e os dias pela iniciativa e é por aí que as coisas andam ou seja é no diálogo na conversa que se constrói a política não se antecipa no tempo aliás o doutor Ulisses já dizia a nós naquela época que o tempo não perdoa o que se faz sem ele nós precisamos exatamente fazer construção dentro do tempo porque quem atropelar acaba sossobrando um abraço Fernando muito obrigado e obrigado a todos vocês obrigado ministro São João o senhor é sempre uma referência e tem um papel muito importante nessa construção presente Rodrigo Maia o senhor o senhor é uma liderança que se notabiliza pela capacidade de diálogo de conversar com todos os campos políticos portanto tem uma expectativa muito grande aí da tua condução também na construção desse processo quero aqui agradecer pela tua participação e vamos a sequência a isso obrigado agradecer mais uma vez presidente Fernando Henrique que nos honra sempre com as suas brilhantes ideias o governador Flavio Dino meu amigo mas aqui na Câmara ou é o DEM do B ou é o PC do B do DEM é uma aliança histórica o governador Camilo também que sempre me apoiou na última eleição publicamente mesmo com o PT em outra posição também agradecer com o presidente Nelson Jobim uma honra também estar participando com você só uma frase presidente Fernando Henrique que é a do Malan que diz que no Brasil até o passado é imprevisível né a motivação para tentar mudar o passado obrigado pela oportunidade presidente Fernando Henrique Cardoso no momento no momento em que nós estamos num período tão difícil eu quero dizer que é um alento para que o nosso país tenha tenha um democrata da tua estatura muito obrigado muito gentil nos ajude a conduzir o processo eu ajudo o que eu puder eu posso um pouco eu dependo muito do que vocês façam eu vou atrás muito obrigado obrigado a todos vocês eu quero aqui convidá-los para no sábado que vem em 19 horas nós estaremos aqui com a ministra Carmen Lúcia com a Marina Silva Luciano Huck com o general Santos Cruz e com o deputado Alessandro Molon e dia 26 às 19 horas nós queremos contar com todos vocês que estão aqui presidente Fernando Cardoso governador Flávio Dino ministro Nelson Jobim governador Camilo Santana e o presidente Rodrigo Maia no nosso terceiro ato que vai reunir 100 das personalidades mais influentes do país pela defesa da democracia obrigado a todos e foi enorme a contribuição que vocês deram na tarde de hoje pela democracia tchau obrigado obrigado tchau tchau Obrigado.